One Piece quebrando todos os recordes na Netflix A adaptação live action do mangá One Piece, produzida pela Netflix, está quebrando vários recordes e na primeira semana foram cerca de 19 milhões de visualizações e o posto de programa de língua inglesa mais visto na plataforma Só no primeiro fim de semana foram mais de 18 milhões de visualizações e em menos de duas semanas teve um total de 37.8 milhões de visualizações São números muito significativos, a série está arrumando para ser uma das top 10 das séries de todos os tempos da Netflix One Piece é um dos mangás mais famosos, ele é escrito pelo Eishiro Oda e existe desde 1996 É a série de quadrinhos de um mesmo autor com mais cópias publicadas no mundo É a história do Monkey D. Luffy que recebeu poderes elásticos depois que ele comeu uma fruta encantada Ele pretende se tornar o rei dos piratas e para isso ele busca o tesouro One Piece Pode ver, mesmo que você não entenda nada do mangá, eu vi, adorei, muito bem feita Uma das séries que eu mais gostei esse ano, não tinha visto, a terceira temporada foi lançada agora na HBO Max Que é The Other Two Esse seriado foi criado pelo Chris Kelly e a Sarah Schneider Que foram da equipe de roteiristas do Saturday Night Live Também do Saturday Night Live tem a atriz Molly Shano Que faz o papel da mãe do Chase Dubeck Ela é a Pat Dubeck O Chase Dubeck é um adolescente que faz um papel meio sátira do Justin Bieber A série toda é uma sátira de Hollywood O seriado se chama The Other Two Porque na verdade os principais são os dois irmãos que não fazem sucesso Que são os mais velhos E eles passam por todo tipo de humilhação e barbaridade em Hollywood De uma forma muito engraçada É hilário o seriado O Carrie Dubeck é muito próximo da Brooke Dubeck Os dois irmãos O humor é muito parecido com o humor da revista National Lampoon São três temporadas Eu vi todas de uma vez Que eu não conhecia a série Em cada temporada estão as contradições, hipocrisias e absurdos De vários aspectos da indústria do entretenimento Quem gostou do ator Drew Carver Que faz o Carrie Dubeck Vai poder ver ele em breve Na comédia que está sendo produzida E dirigida pelo Jerry Seinfeld na Netflix Essa comédia promete Tem altos nomes no elenco Como a Melissa McCarthy A Amy Schumer O Hugh Grant O James Marsden O Jim Gaffigan O Max Greenfield E o Jon Hamm Depp e Heard É um seriado documental Sobre a questão da ação Que o Johnny Depp moveu contra a ex-esposa dele Amber Heard Esse assunto me deixa muito indignada Porque o senhor Jonny Depp Quem é da minha geração Sabe muito bem Quando ele namorava a Kate Moss Ele e Kate foram expulsos de vários hotéis pelo mundo Porque eles quebravam o hotel inteiro Então vem o senhor Jonny Depp falar que ele é bonzinho Que ele não bate em mulher Que ele não faz nada Faça avô Quem é mais velho da minha idade Sabe muito bem e gostava de moda Porque Kate Moss A gente sabe muito bem Que o senhor Jonny Depp Não é flor que se cheire Mas o que aconteceu? Ele processou a ex-mulher A Amber Heard Porque ela fez um artigo No jornal do Washington Post Onde ela não cita o nome dele Em nenhuma vez Mas ela disse que ela é vítima De abuso De violência doméstica Mas ela fala do pai Ela fala de várias coisas Mas ele processou ela Porque disse que isso foi uma difamação contra ele O que acontece? O Jonny Depp moveu uma ação Há alguns anos Contra o jornal O tabloide inglês The Sun Que chamou ele de Wife Beater Ou seja, de espancador de esposa E ele perdeu Ele não conseguiu provar Que ele não é Wife Beater E aqui ele processou a Amber Heard E ganhou porque a internet Acabou participando do julgamento O que é totalmente errado É um absurdo Ele orquestrou Provavelmente Empresas E agências De marketing digital Do tipo Que influem em eleições Como daqui do Brasil Como Influi aí A extrema direita Usa muito Esse tipo de agência Fizeram a Amber Heard De monstro E Ridicularizaram ela Olha Não sei como é que ela aguentou Coitadinha Enfim A história tá virando A história na internet Tá virando Tá E o senhor Jonny Depp É o Wife Beater Sim E eu tenho pavor desse homem Tá Ele pode vir com 800 filmes Que eu não vejo nada E era um dos meus atores preferidos Não só Pela atuação dele Mas pelos projetos Que ele escolhia Mas pra mim Ele morreu Tá É um Wife Beater mesmo Uma série que vem aí É o reboot Do Frasier Ou seja A continuação do Frasier Frasier é uma série Dos anos 90 Que fez muito sucesso A história de um Psicanalista Que tem um programa Numa rádio 11 anos de produção 37 prêmios M Frasier Frasier que era Já um spin-off Do Cheers Que é uma série Que não foi exibida No Brasil Porque é uma série Dos anos 80 Não tinha TV a cabo ainda O Frasier era exibido No Brasil Se eu não me engano Na Sony Na época que já tinha TV a cabo no Brasil Foi um sucesso aqui também Agora o Frasier Vem Mas vai mudar de cidade De Seattle Pra Boston Sendo que Seattle O apartamento dele Em Seattle Já era tipo Um personagem Do seriado Vamos ver o que ele vai arrumar Não vem quase nenhum Personagem Além dele Infelizmente Não vem o Niles Que é o irmão dele Vamos ver o que fim Deram pro Niles Mas eu sei que ele Não vai participar The Beanie Bubble O Fenômeno das Pelúcias É um filme Da Apple TV Plus Com o Zach Galafinakis Conta a história Do Ty Warner Que é o dono Da empresa Que fez os Beanie Babies Que são os bonequinhos De pelúcia Que viraram Uma coisa Absolutamente Idolatrada No final dos anos 90 Aquilo atingia Preços Exorbitantes No Ebay Que é um site De leilão E é uma forma De tentar entender Essas bolhas Financeiras É muito interessante Os Beanie Babies Existem até hoje Mas não são comercializados No mercado síndico secundário Eles são Como qualquer outro brinquedo Então o Zach Galafinakis Faz o Ty Warner O papel Não é só cômico É muito bom o filme Pra quem quer entender Essa história Tem A Elizabeth Banks E a Sarah Schnuck Sarah Schnuck Do Succession Tá no elenco Então se você quer entender Um pouco dessas bolhas Especulatórias Tipo NFT Criptomoedas Esse filme Dá uma noção De como funciona Essa manipulação Do desejo Do público Por um Determinado produto Isso tem muito a ver Com os sneakers Também Enfim Vejam que eu Eu me distraí muito E acho que é relevante Também Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto